Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da BRFS, BR Foods a dia, referentes ao terceiro trimestre de 2023, bem como um pouco do histórico também, valor da ação, alguns indicadores e avaliar a performance aqui, os números. Ainda tem bastante números negativos aqui, variações negativas, então vamos entender o que está acontecendo. Primeiramente vamos comparar base anual, terceiro trimestre 2022 com o terceiro trimestre de 2023, depois base trimestral, depois os 9 meses e alguns números indicadores, bem como a evolução da ação ao longo do ano. Primeiramente aqui, margem EBITDA ajustado passou de 9,8% para 8,7%, que era de 1,1 pontos percentuais. Margem bruta passou de 18,5% para 18, que era de 0,5 ponto percentual e a margem líquida de 0,9% para 2,8% negativa aqui, menos 2,8%. Variação aqui de menos 1,9 pontos percentuais. Já a receita líquida passou de 14 bi para 13,8, uma leve queda de 1,8%, uma leve queda de 1,8%. Queda de receita é sempre vista aí de forma bem negativa pelo mercado. Estamos vendo queda aqui na base anual, aqui, 3T22 com o 3T23. Mas ali na base trimestral e nos 9 meses está um pouquinho melhor, né? Já vamos chegar lá. Lucro bruto passou de 2,5 bi para 2,4, que era de 4,5%. EBITDA ajustado também opera com queda aqui, de 12,9%. Saiu de 1,3 bi para 1,2. Já o lucro aqui, ou prejuízo no caso, o líquido, saiu de menos 122,5 mi para menos 387, uma variação aqui de menos 264 mi. Então aqui, na base aqui, anual, comparando o 3T22 com o 3T23, não há aqui pontos positivos, né? A gente vê aqui, queda de receita, queda de EBITDA e aumento aqui no prejuízo, né? Então aqui não foi bom. Vamos ver se está melhor aqui na base trimestral. 2T23, a margem EBITDA ajustado estava em 8,2%, passou para 8,7, uma variação positiva de 0,5 ponto percentual. Margem bruta passou de 12,2 para 18, ganho de 5,8 pontos percentuais. E a margem líquida saiu de menos 11,1 para menos 2,8, que é uma variação boa, um ganho aí de 8,3 pontos percentuais, muito bom. Então aqui a gente vê melhoras aqui, né? Variações positivas nas margens e também nos números. Vamos ver aqui. 2T23 estava com receita líquida de 12,2 bi, passou para 13,8. Excelente ganho de receita aqui, 13,1%, ponto positivo. Lucro bruto passou de 1,4 bi para 2,4, muito bom aqui, variação positiva 67,1%. Já o EBITDA ajustado passou de 1 bi para 1,2, 19,8% aqui de ganho. E o prejuízo saiu de menos 1,3 bi para menos 387 mil. Excelente aqui redução no prejuízo, né? A variação aqui de 971 mil, muito bom. Então a gente vê pontos positivos aqui na base trimestral, né? Variação aqui positiva de margens, muito bom, excelente. E variações positivas aqui também nesses números. Receita líquida, variação positiva, lucro bruto, EBITDA ajustado. E o lucro aqui, no caso o prejuízo, teve melhora no prejuízo. Então nós vemos aqui possíveis sinais de recuperação, né? Então aqui os números estão bons. Vamos olhar os 9 meses agora. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo. Deixe o like, isso é muito importante para o vídeo no YouTube. Obrigado, vamos continuar. Margem EBITDA ajustado aqui. Agora são os 9 meses, ok? 9 meses 2022 contra os 9 meses de 2023. Janeiro até setembro. Margem EBITDA ajustado passou de 7,8% para 7,2%. Uma leve que era aqui de 0,6% percentual. Margem bruta passou de 14,6% para 14,4%. Leve que era de 0,2% percentual. E a margem Líquida de menos 5,8% para menos 7,1%. Uma perda aqui de 1,3% percentuais. Então vamos ver os números. Receita líquida, 39B nos 9 meses 2022. Contra aqui 39,1%. Leve variação aqui de 0,4%. Porém, ótima notícia é que não caiu. Então isso é muito importante, não cair receita. Lucro bruto, 5,6B para 5,641 aqui. 5,693 para 5,641. Então 5,6 basicamente. Porém, houve uma leve redução aqui de 0,9%. Em termos de arredondamento, praticamente a gente arredonda aqui para cima. 5,693 vai lá para 5,7. Então aqui o 5,641 fica em 5,6 mesmo. Então aqui isso configura uma leve que era de 0,9%. EBITDA ajustado passou de 3B para 2,8. Queda no EBITDA não é um bom sinal. A gente vê aqui que houve uma variação positiva de 0,4% na receita. Porém, a variação do EBITDA foi aqui de 7,1% para baixo. Então aqui acaba meio que anulando ali, neutralizando o leve ganho da receita líquida. Já aqui o prejuízo passou de 2,2, aqui 2,2B para 2,7. Aumento de prejuízo. Então tem que ter atenção aqui ainda. 525,000 aqui a mais de prejuízo. Então tem que ter atenção aqui porque, embora tenha havido aqui um leve ganho de receita, o EBITDA aqui, ele teve uma piora nos 9 meses, né? De 3 para 2,8B. E o prejuízo aqui aumentou de 2,2 para 2,7, né? Uma variação aqui negativa de 500,000. Então temos que ter atenção em relação a estes pontos, ok? Ganho de receita é sempre bom, porém foi bem sutil aqui o ganho de receita. E os pontos negativos aqui, eles estão com destaque um pouco maior, né? Então apenas tomar atenção, cuidado em relação a estes pontos, ok? Vamos ver aqui a receita líquida nos últimos 12 meses. 53,9B. 54 aqui arredondando. O lucro ou prejuízo acumulado aqui nos últimos 12 meses está em 3,6B de prejuízo nos últimos 12 meses. Margem líquida negativa, já que está com prejuízo aqui. O prejuízo por ação no 3T23 ficou em 23 centavos. Nos últimos 9 meses, 2023 está em R$1,65 e nos últimos 12 meses está em R$2,19. Valor da ação considerado aqui para o cálculo, R$12,72 com PL negativo aqui de 5,8. Já o PVP aqui, o preço valor patrimonial está R$1,52. 1,52 VPA, valor patrimonial por ação, R$8,39. Ou seja, o múltiplo aqui está R$1,52. O valor da ação está R$12,72. Ou seja, estamos pagando R$12,72 por algo que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$8,39. Não está descontado, está aqui, na verdade, pagando acima do valor patrimonial por ação por uma empresa que está, infelizmente, no momento, não dando lucro. Eu fiz um vídeo aqui, eu vou colocar no final deste vídeo, aí no cartãozinho, você pode observar, comentando sobre o histórico da BRFS. Porque para a gente tomar decisão, a gente vê que a ação às vezes cai bastante e a gente fica naquela tentação, vou comprar porque caiu bastante. Só que às vezes está lá nos R$40,00, cai para R$20,00, a gente vai lá e compra, porque caiu bastante. Só que dos R$20,00 pode cair para os R$10,00, e dos R$10,00 pode cair para os R$5,00. Não é em relação à sadia aqui, é em relação ao mercado, a ações. A gente costuma ter essa visão de por que desvalorizou, por que a gente pode comprar, caiu 10%, R$20,00 vou comprar. A gente tem que entender por que está caindo, porque às vezes ela cai e continua caindo. Você vê, tem muitos casos aí na bolsa. Então, para que a ação pare de cair, para ela voltar a crescer, tem que ganhar receita. E tem que passar a dar lucro ou reduzir os prejuízos. Receita vai aumentando, os prejuízos vão reduzindo, aí acaba sendo um momento de observação, para ver se está na hora ou não de entrar em uma operação. Então é importante conhecer estes números, muito importante. Então aqui a gente vê, às vezes a empresa está descontada, que não é o caso aqui. Está com um PVP abaixo de 1, a empresa está descontada. Aí você vai lá ver, mas está dando lucro? A receita está crescendo? Então é importante prestar atenção, ok? O link do vídeo aí vai ficar no final aqui deste vídeo, caso você queira assistir, caso não tenha visto ainda ou tenha interesse, ok? Já o número de ações aqui, permaneceu o mesmo, do 2T23 para o 3T23. Valor de mercado, 21.4 bi. Dividendos, últimos 12 meses, 0%. Não há dividendos, resultado financeiro líquido negativo aqui, menos 673 mil. Vamos ver a alavancagem. A gente tem que sempre correlacionar a alavancagem com o resultado financeiro líquido, ok? Porque a empresa é muito alavancada, acaba tendo mais despesas financeiras. E as despesas financeiras aqui, resultado financeiro líquido negativo, subtrai do lucro, né? Então é muito importante prestar atenção na alavancagem das empresas. Já o lucro aqui, prejuízo acumulado, está em 5 bi. Vamos ver aqui a alavancagem. Considerando dívida líquida aqui de 10.3 bi e um EBITDA ajustado, últimos 12 meses, de 3.8, aqui, 3.850 bi. Tem uma alavancagem aqui, dívida líquida e EBITDA ajustado de 2.7, né? Observando aqui pelo relatório da empresa, aqui está. O endividamento líquido totalizou 10,352 milhões aqui, 10 bi no 3T23. Redução de 4.9 bilhões, quando comparado ao 2T23. A alavancagem líquida da companhia, medida pela razão entre o endividamento líquido e o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses, atingiu 2.66 vezes aqui no 3T23, né? Versus 3.75 no 2T23. Então, a gente vê aí redução, né? Atingiu agora 2.66, estava em 3.75. Então, está havendo aí, né? Como eu vi redução aqui de 4.9 bilhões, dívida. Então, parece que está fazendo um progresso aí no quesito, né? A alavancagem aqui é muito importante, a empresa aí se desalavancar para que ela fique com mais dos seus lucros, né? Isso é muito importante. Então, para onde é que foi o dinheiro, né? Fiz um resumão aqui, quando a empresa dá prejuízo, estou fazendo aqui o resumão, porque às vezes tem pergunta, mas está com uma receita ali extraordinária. A gente tem essa curiosidade também, né? A gente vê aí um monte de número aqui. A gente vê aqui números, resultados, prejuízo. Ok, o dinheiro ficou no meio do caminho, cadê o dinheiro? Então, é importante aí entender, né? Quando dá lucro, a gente pensa, ah, que bom, deu lucro, ninguém se preocupa muito. Mas quando dá prejuízo, a gente pensa, cadê o dinheiro, né? Então, está aqui, com a receita líquida aqui, 3T23, de 13.8 bi, só os custos aqui, custos bem elevados, custos de bens e serviços vendidos, 11.3 bi. Aí você adiciona despesas operacionais, vendas gerais, administrativas e outras, 2 bi. E o resultado financeiro líquido aqui, devido à alavancagem elevada, menos 673 mil. Então, só somando aqui, ó, essas três categorias aqui, a gente já tem aqui, ó, menos 14 bi. Então, já superou aqui a receita líquida, né? Então, aí você adiciona aqui mais alguns outros impostos, adiciona impostos, outras despesas, outras receitas. E a gente chega aqui, né, neste valor 3T23, de menos 387 mil. Apenas explicando, ok? Se você somar aqui, não vai dar o valor exato ali, porque, né, tem que adicionar aí outras despesas também, receitas e tem os impostos também. Mas para ter uma ideia, para onde vai a maior parte do dinheiro aí, né? Então, já ficou aqui muito do dinheiro, ficou aqui nos custos de bens e serviços. Aí você tem as despesas operacionais e aqui o resultado financeiro líquido, as despesas financeiras. Então, vamos ver brevemente agora um pouco do histórico aqui, do valor da ação. Ela começou o ano valendo R$7,99, importante ver isso, ok? Porque a ação já cresceu aqui 59%, 60% arredondando aqui já este ano, ok? Então, ela estava valendo R$7,99, com base aqui no fechamento de hoje, R$12,77, uma evolução de R$4,78 ao longo do ano, ou 59,8%, arredondando 60% de crescimento já, né? Observando aqui um ano atrás, ela valia R$11,46, com base no fechamento agora R$12,77, um ganho aqui de R$1,31 ou 11,4% a mais. Vendo aqui já o histórico um pouco mais longo, eu vou deixar o vídeo aí, o link do vídeo para vocês, quem quiser assistir, entender aí por que foi caindo aqui a partir de 2015, está explicado, passei pelos números que estão aqui, não vou passar de novo, ok, os números anuais aqui, mas você já consegue dar uma olhada aqui, 2016 passou a ter prejuízo, 2017 prejuízo, embora a receita permanecer aqui estável, aqui queda de receita em 2018, aumento de prejuízo, e em 2019 ela voltou a dar lucro, né? Aqui em 2019, 2020, 2021 foram bons anos para ela, né? Então isso aí passou aqui, né? Parou de dar prejuízo, começou a aumentar receita e dar lucro, a ação sobe. Só que também, o contrário também acontece, né? Você olha aqui, 2018 para frente, aqui ó, 2018, e ela cresceu aqui até 2019. Bom, mas enfim, tudo isso está explicado no outro vídeo, não vou explicar de novo, vai ficar muito longo aqui, mas é isso que eu tenho para falar em relação a BR Foods aqui, BRFS, ok? Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, desejo muita boa sorte para você, recuperação aí para a empresa, sucesso para a empresa, sucesso para todos e até a próxima! Tchau, tchau!